Objetivos da viagem também foi tentar diminuir a pena do Pavon. Como que ficou essa situação? Sobre o Pavon, nós numa conversa amistosa com o Alejandro Domingues, presidente da Comebol, nós passamos a ele a situação, tudo como se transcorreu, inclusive que o Boca havia inscrito somente 45 jogadores dos 50 que ele poderia inscrever. O presidente ouviu atentamente e esperamos que, quem sabe, a gente consiga ter sucesso no recurso que foi feito pelo nosso jurídico. Boa noite a todos, um abraço e obrigado. Obrigado, boa noite Sérgio. Obrigado. 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 Obrigado.